YouTube? YouTube resolveu aí, remover coisa minha aí, pô. Por que isso daí, pô? Vai lá. É isso, presidente. Removeu mais um vídeo do senhor, né, no canal do YouTube do presidente Jair Bolsonaro por infração às regras da comunidade. Era uma entrevista que Bolsonaro deu a uma rádio do Paraná em agosto do ano passado, quando o presidente deu informações falsas sobre o processo eleitoral. Criticou as urnas eletrônicas e contestou o resultado das eleições de 2018, que ele mesmo venceu, né? Só que, segundo o Bolsonaro, era pra ele ter levado no primeiro turno e não ter ido pro segundo. De acordo com a consultoria especializada em redes sociais, a Novelo Data, esse é o trigésimo quinto vídeo retirado do canal do Bolsonaro no YouTube por violação de alguma regra. Grande maioria até hoje foi por ele contar mentiras sobre pandemia e Covid-19. É uma vergonha, né? Uma vergonha que isso aconteça. Aliás, a lei das fake news ficou congelada, né? Nossa gelada. O Bolsonaro saudou, que assim seja. Agora, de qualquer modo, há lá um aspecto que se conservou no texto, que eu acho detestável. Há um aspecto que se conservou no texto, que eu acho detestável, que é estender a imunidade parlamentar também para as questões de redes sociais. Aí não dá, né? Ah, não, mas é que isso já está na Constituição. Sim, só que quando se coloca isso na lei, aí as empresas, para retirar os textos mentirosos, as fake news, em tese ao menos, isso teria que ter autorização do Supremo. E o Zap Zap parece que está com inveja do Telegram e está querendo navegar em águas perigosas, ainda que diga, não, será só depois das eleições, será? Não sei, vai lá. O WhatsApp lançou hoje um novo recurso chamado de comunidades que permite a criação de espaços, de grupos com muito mais contatos. Hoje, os grupos têm limites de 256 contas e com a mudança subiria para 2.560 por grupo e com a promessa de que esse limite possa dobrar no futuro. A função comunidades ainda está em fase de testes e o aplicativo se comprometeu a lançá-lo oficialmente só depois do segundo turno das eleições presidenciais aqui do Brasil. A ideia é justamente concorrer com o Telegram, que permite a formação de grupos ilimitados, com milhares, às vezes milhões de pessoas. O presidente global do WhatsApp, Will Kefhart, disse ao jornal Folha de São Paulo que as comunidades não serão um retrocesso no combate à desinformação. No entanto, ele não explicou como a rede vai combater as fake news nesses grupos imensos. Eu gostaria de saber como é que não seria. Como é que não seria? Me parece que seria. Não explicou. Todo mundo sabe que o WhatsApp foi uma das principais ferramentas de desinformação na campanha de 2018. Inclusive porque é possível selecionar grupos para enviar mensagens mentirosas. Como houve? Todo mundo sabe que houve grupos que recebeu, por exemplo, mensagens dizendo que se o Haddad ganhasse eleição, as creches iam adotar mamadeiras com o bico no formato de um pênis. Ah, isso é tão absurdo que ninguém acredita. Pois é. Ah, infelizmente, quem acredita. Não, isso não é mito, isso aconteceu. Tem gente que acredita até hoje. Como é que é? Tem gente que acredita até hoje. Até hoje. E é claro que isso aqui facilita mensagens desse tipo. Tá com invejinha do Telegram? No fim das contas, o russo malucão lá é que tá certo, é isso? Não sei. Ah, teremos mecanismos. Vamos ver quais. Vamos ver quais. É um negócio seguinte. Viva as big techs, elas têm que fazer as coisas e tal. Agora, todas as instituições democráticas têm de lembrar que quem cuida da democracia são essas instituições. As instituições não são as big techs, nem são essas empresas. Elas podem ser parceiras da democracia ou adversárias. É uma questão de saber se vai ser parceiro ou adversário. Quando o YouTube tira vídeos que são desinformação, obviamente atua como parceiro. É uma questão de saber se vai ser probably egal. Muito bem. Gostei. Obrigado.